Ai que friozinho gostoso dessa manhã voltar para o dedão galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sangue, você é o Ekri, vamos conferir as novidades do que chegou hoje nessa atualização, que está interessante né, como a gente tem ainda aquele evento do reparo dimensional, parece que todos os dias estão interessantes, então, mas está um pouquinho mais interessante do que a semana passada, não sei, né, porque semana passada teve aquela novidade do reparo dimensional, né, a gente ficou bem hypado, mas como ele ainda está em vigor, vamos conferir as novas atualizações atualizações também, Oneros está aqui com 14 de setembro ainda, né, vamos, isso não me incomoda ficar lendo isso daqui, mas espero que fique até dia 21, né, porque eu vou dar minhas quatro diárias e eu quero pegar, né, dois dele aí, vamos fazer aquela empreitada, aquele compilado de pegar dois Oneros, beleza? E é isso, tem vários vídeos aí do Oneros no canal, só dá uma pesquisada do Oneros na gameplay que você vai ver aí o combinho dele com o Juni, como fazer ele virar quimera na rodada 1, dicas para isso ser mais efetivo, é, review dele e tem ele no Jamiel e do Eros Galácticos lá do chinês também, tá certo? Durante semana a gente vai trazer mais conteúdo dele também, né, vamos ver se, vou fazer a gameplay dele tudo 3, talvez eu traga amanhã aí para vocês também na minha conta secundária e hoje, né, a tarde vai sair também, tá, tiro até pegar o Oneros na conta secundária para a gente fazer esse vídeo aí também, beleza? Então, sobre Oneros, por enquanto, a programação no canal é essa futura e que já tem, temos a skin dele, já veio no Caçador de Tesouro, né, reparei se a skin dele já veio e bora, continuando aqui, só até domingo, né, mas a gente gasta tudo hoje mesmo, redefinição de reembolso de recarga de cupons, é para Patreon, desejo de renascimento, Cosmo Premium, temos aí os 10 tiros grax ou 70 gemas grax, né, teremos 10 tiros aí de graça de hoje até a próxima terça-feira, reembolso total de gasto é o outro, Patreon, Segredo de Palmin, Shun Divino e Cano de Gêmeos, galera, ó, Cano de Gêmeos tá muito foda e é a oportunidade de vocês pegarem aí o Cano de Gêmeos esse mês, o Shun Divino esse mês, porque vai ter também a armadura de seleção dele, se eu não me engano, no final do mês. Mas é que seleção, aquele do acesso mensal, eu esqueci, eu não pego mais aquele balto em tanto tempo. Vamos lá, a roda da infortunia, né, cara, ele não apareceu para mim, agora que eu tô vendo isso daqui, cara, isso aqui, deixa eu só tirar um print aqui, porque não tinha aparecido esse banner para mim, porque, o que que eu faço, né, se saber os bastidores no momento que eu vou gravar, eu entro, verifico o que que tem no jogo, aí eu reinicio, né, para aparecer os banners novamente. E não apareceu esse banner aqui para mim, mas, nota ainda melhor, né, que eu esqueci que temos ainda a segunda rodada do Combat JJ, o Baú do Céu, né, que eu mostrei ontem para vocês, o vídeo, que é um evento que aparece somente sábado e domingo, eu vou deixar o vídeo, se eu lembrar no comentário fixado também, tá, o vídeo tá lá no canal em TV, eu mostrando como é o evento, e é um evento que você tem que logar em 5 minutos, já acabou o evento, então, o evento aí, bem foda, e pegar, continuando aqui, é, apareceu somente isso aí, é, referente ao mercado, para quem tem aí alguns cupons, eu não sei se isso aqui é barato ou não, né, porque eu não tenho muita noção de preço, peito e unha aqui, mas esse 300 parece que me chamou atenção, 300 é barato, né, porque vem um volume de habilidade, ah, não, não vem nada, isso é horrível, é aleatório, é, tirando isso, aqui só temos aí coisas para o caça ao tesouro, né, que eu encontrei aqui, do caçador de tesouro, esqueci, e tirando, e o restante não tem nada de exclusivo, assim, do que a gente não tem com certa frequência, tá, não achei nenhuma oferta, assim, que, ah, me chamou a atenção, lembrando também que tem a loja VIP da GT, link no comentário, ó, na descrição, tá, que é uma loja do site da GT, que você pode apoiar os criadores de conteúdo, né, você pode apoiar o canal Nemplay lá também, então, antes de comprar, dá uma acessada lá, verifica se tem algum pacote interessante, dá o feedback também do que você acha dos pacotes lá, deixa aí nos comentários que eu posso passar o seu feedback para a GT também, beleza, que aí, né, você dando o seu feedback, é, quem sabe a GT ouve, né, o que a gente passa aí dos criadores de conteúdo, e aí ela atualiza também a loja lá, tá certo? Então vamos aqui para os eventos, no Festa do Castelo, nós temos aqui a benção de recarnação, tá, a benção de recarnação tá com os, quase os mesmos cosmos de sempre, só que destaque para o visco comum, só que o visco comum não é um cosmo interessante, porque aqui a gente vai focar em dupla velocidade, mas o lance é, o visco comum não tem velocidade base, então não chama tanta atenção, né, já que ele disputa com o Loureiro, que é um cosmo de velocidade, mas tem aí a opção do visco comum agora, o cosmo exclusivo de banner, ó, de loja, é bom priorizar cosmos exclusivos de loja, então temos esse daqui também, que é azul, eu não acho os azuis interessantes, mas você pode tentar pegar algum aí, com duplo roubo de vida e tal, seria mais ok, mas o melhorzinho aqui são, nossa, quase nenhum aqui, né, eu não pegaria nenhum ultimamente, mas temos aí alguns de cosmo para dano, né, aqui, para você pegar dupla velocidade, mas eu gosto do que tem velocidade base para pegar. Então, enfim, lembrando que está tendo campeonato de ameal, né, então você pode jogar aqui até sexta-feira para pegar esses dois baús aqui, são baús bem interessantes, que eu esqueci de falar segunda e terça-feira, para quem boiou também, eu quase que boiei, eu estava fazendo alguma coisa, eu vim aqui pegando fogo, olha, a gente tem que fazer o campeonato de ameal, né, pegar ali os dois baús, que são baús melhores que dos duelos galácticos, tá? Vamos, então, agora no festa do castelo, no festa do castelo, se você for para baixo, você consegue pegar o do chum divino também, tá certo? Então, cano ou chum, eu já tenho os dois, então vou pegar a peça mais cara, só para abrir aqui as duas grax mesmo, não peguei nada, ó, 22 choves, para o loony, né, vamos ver se eu pego o do loony desse jeito, no dia que eles trazerem de primeira aí, então aqui não tem nada, que eu não vi que atualizou essa parte ainda aqui, e reembolso, né, do P2W, aqui por enquanto estamos esperando a galera, P2W gastar para a gente ter mais uma gema, né, aqui dá para você pegar quem é free to play aqui também, tá certo? Estou mostrando o vídeo do PVP Melee para quem boiou, 10 summons grátis, né, então aqui você vai clicar no banner, mas você pode ir normalmente aqui também, não, tem que tirar o alto-falante aí para gravar vídeo, na loja estrela vai atualizar hoje, deixa eu ver, 7 do 9, hoje vai atualizar, então teremos o Nebulosa, e o Poseidon pela milionésima vez, aqui também, tá certo? E a partir de meio-dia, poderemos ver a próxima rotação também, tá certo? Então você tem até meio-dia para pegar, caso você não pegou, vai ficar assim, como vocês podem ver, não tem aqui a gema do Oneiros, tá certo? Porque é só a partir das 10 da manhã, porém as 10 grax diárias, você já pode dar, lembrando que essas 10 gemas grax, elas são de personagens da Poo, elas não contam para o banner, não contam para a restituição, e seria isso, tome cuidado, e bora. Vamos gastar então aqui as minhas 10 grax diárias, como vocês podem ver, não foi deduzido aqui, das minhas gemas, e é todo dia, você loga, dá 10 tiros, pega food aqui, para você passar para mais personagens, level 80 aí também. Já começamos bem, já começamos bem, já começamos ótimo, né? Então vamos até ganhar mais 30 diamantes aqui também, que eu não compartilhei ainda. Muita diamantes, delicinha, delicinha, vem SS, é delicinha, vem SS, é delicinha, eu gosto é assim, de SS. Então, vocês viram aí que a minha sorte começou muito bem, para fazer uma divulgação boa para vocês. Continuando ainda o reparo, já saiu a skin do Xion, talvez amanhã saia o PVP do meu Xion Gold, que eu fiz a live ontem, a live está gravada, lá no canal NemLives, link na descrição, canal de live, se você quiser ver aí, duas horas de duelas galácticas, os meus, eu joguei lá com Xion, Deptero sempre, Formação de gelo, um pouquinho de gem, né? Então tem lá, se vocês quiserem ver, fica à vontade de acessar lá, mas vai sair aí algumas gameplays geladas, durante a semana também, três gameplays que eu separei, e amanhã à tarde, talvez tenha live também, de duelas galácticas, de duas às quatro, né? Para a gente saber se, vou enfrentar com Oneiros ou não, Oneiros está a skin dele aqui, já, beleza? As recompensas, temos aqui mais o upskill, do Nerf também, e a gente precisa desse item, que a gente vai pegar lá na troca limitada, então já vamos trocar agora, a troca limitada, trocamos tudo aqui, vamos trocar tudo aqui também, Botejamos temporário, eu tenho infinitas, né? Não, não tenho infinitas não, aqui não vai rolar, o livrinho, né? Não sei, vou pensar no assunto, já pode aí, ó, habilidade do cano de gêmeos, né? Para a galera aí do Shun MM, as melhores opções, aproveita essa rotação agora, que está delícia, né? Shun MM, cano de gêmeos ali, destaque, deixa eu ver, Shun Divino aqui, tem essa coisa horrorosa, de vinte de amizade aqui, no meu planejamento, de, para pegar Oneiros, né? Pegar duas cópias dele, com trezentos fragmentos, não tinha pensado nessa possibilidade aqui, dos fragmentos, vou deixar esse vídeo aí nos cards, se vocês quiserem ver, esse vídeo aí também, como pegar trezentos fragmentos dele, mas isso aqui pode até ser útil, se tivesse na semana que vem, se tivesse ou se tiver, né? Na semana que vem, aí eu posso pensar nisso aí também, beleza? Cano de gêmeos, trinta, caríssimo, então, vamos voltar lá para a caçada, ao tesouro, vamos ver minha sorte, vai bugar, duvido não, vai ficar bugando isso daqui, ah, deleta seu inventário, traga, vamos ver, por enquanto não está pedindo para deletar, não, não está vindo nada, isso daqui que eu não quero, quero é fragmento de livro, quero fragmento de livro, fragmento de livro, repetitivação, fragmento de livro, ó, veio, veio, veio uma vez, veio uma vez, ok, tem quantos fragmentos de livro? 1039, vai dar o que? 34 se eu não me engano, é, será que eu vou conseguir mais 10 livros até o final aí, é para fechar o Oneiros, aqui nada demais, continua aí, já falei, já tem um vídeo aqui no canal, né, dos que, que vale a pena pegar aqui, mas eu já fechei, só estou pegando aqui as diárias, tá, eu tenho 138, e 70 mil de vigor ainda para gastar, que já pode vir mês que vem, temos o modo história do Oneiros, para a gente coletar aqui, a sua coroa de Oneiros, para trocar aqui depois, né, então, mais fragmentos de livro azul, mais gemas avançadas, aqui também, e depois você troca no que você está afim aqui, né, no melhorzinho é flores, mas eu troco, eu trocava em cupons de visual, tiraram o cupom de visual? Iziquem, pô, tiraram o cupom de visual? Chateado, segredo de para mim, né, para você pegar lá, a peça do, do cano, ou do chum divino, mas eu, você consegue 5 chaves, né, até dia 11, né, que o dia 12 aqui não conta, até domingo, e seria isso, pegamos mais o recalque aí, para a gente despertar a armadura, então, muito bom, mas eu não vou gastar, aqui eu vou gastar, obviamente, vamos pegar aqui, os 3 baús diários, para gerar poeira aqui, né, então, eu abro aqui os 3, faça isso aí, todos os dias, tá, abra 3 baús, e a chave misteriosa, também, é 3 vezes por dia, se você está abrindo, não tenha pressa, não tenha pressa, tá, eu sei que você quer jogar com o cano de gêmeos, existe um divino que despertado, caso você não tenha, mas abre aí, 3 chaves misteriosas por dia, que você vai ganhar 1 baú grax, interessante, né, mas, não vai ser dessa vez, que eu vou tentar pegar, e aqui, eles estão focando aí, no cano de gêmeos, 30 chaves, conseguem uma peça selecionável, eu ainda não consigo isso, eu tenho 22, vou ficar com 27, temos a roda da fortuna, que apareceu agora, para mim, então, vamos rodar nossas 3 grax, ver minha sorte aqui com vocês, cosmo, vai vir isso daqui, que eu não quero, e vai vir, talvez isso, ou gema, então, eu quero gema, embora flores também é bom, vamos lá, vai vir amizade, cadê a amizade, ó, veio o pé de fortalecimento, cadê a amizade, normalmente vem amizade, acho que esse aqui, 50, vai vir um desses dois, vamos ver, vem 3 gemas, vem melhor do que as últimas vezes, normalmente era amizade, vontade, e cosmo, cosmo, não quer saber de cosmo, não cara, eu devo ter, 80 mil cosmo, para abrir ou não abrir, então, aqui mais um evento, peito em do Oneiros, esse aqui vale a pena, por causa, do custo benefício, bem atrativo aí, então, seria isso, aqui a troca limitada, a gente já falou, o treinamento do Oneiros, está vendo, que ele está até dia 21, então, por isso que o banner, né, talvez seja até dia 21 mesmo, mas a gente poderia avisar, que teve erro visual, e tal, de uma atualização, para deixar 721, no banner dele, ao entrar no jogo, né, porque, sei lá, dá uma sensação ruim, que a gente pode fazer assim, ó, mas estava escrito lá no banner, que era 7, é 14, então, foda-se para o C, aí, então, é tosco, né, Sonho de Grow, é a última semana, quer ver, 9 do 10, 10 de setembro, 10 do 9, 9 do 10, é até outubro, isso aqui, até 9 de outubro, ou é 10 de setembro, então, se for 10 de setembro, acho que é 10 de setembro, tá, galera, lembrando, e isso daqui, ó, quando acabar, se você não pegou a Yuzuru, você não vai pegar ela mais, que ela vai entrar na pool semana que vem, se eu não me engano, então, aqui eu não tenho mais nada, né, é restituição dele, e a restituição é padrão, fica uma semana mesmo, depois reseta, e é isso, agora nós, e lembrando, a restituição só vale, no, na gemis critoneiros, como vocês podem ver, não está contabilizado aqui pra mim, mas, restituição de quem gastar aí, peito ruim, missões extras, vigor, e acessos mensais, que não custa nada lembrar, que temos aí, o baú, né, que terá, que terá o cano e o chum também, tá, aqui eu não lembro se, é baú de seleção, baú de seleção é o baú selecionável, né, então dá pra você completar aí, o cano e o chum, no, com acesso de 20, dois dias, daqui três semanas aí, duas semanas, né, daqui duas semanas, você já, pega esse baú também, beleza, então é isso galera, essas aí foram as novidades, que chegou hoje, no, servidor global, servidor chinês não chegou nada, era pra ter vindo o looney, mas não chegou o looney, né, então seria isso, comenta aí, o que você achou da atualização, atualização tá bem legal, porém, o destaque fica pro caça ao tesouro, que você, né, já log, já finaliza o evento, e pra fechar nos demais dias, temos, as dez diárias, teremos o evento do fim de semana, sábado e domingo, tá, lá da Cidadela, que você vai aqui da Cidadela, coleta aí, três ou cinco baús, vem coisas até interessantes, pelo menos, eu me recordo, as coisas vêm até interessantes, aqui na Cidadela, dos baús, mas você vai ter quatro momentos do dia, pra logar, e ter cinco minutos, desses quatro momentos, tipo, acho que é duas da tarde, seis da tarde, oito da noite, dez da noite, alguma coisa assim, você tem que logar, exatamente nesse horário, pra completar o evento, fica ligado, que eu não devo fazer vídeo, no sábado aí, pra vocês, tá, só, fica nessa alerta aí, tá certo, então é isso, vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, fui!